eu dizer pra vocês que eu fui sorteado num promoção de supermercado três dias na praia e aí agora eu vim só tá tá meio friozinho pra entrar na água tá 5 graus aqui eu acho que eu não vou entrar acho que eu vou me embora eu acho é os restaurantes tão vazio não tem ninguém ó é que o mercado tava tava começando né ele fez essa promoção aí de inverno se quiser comprar um pastel aqui não tem ó mas ganhei a promoção né pobre assim ganho a promoção na praia no inverno quem merece tomou vontade de chorar até